A Paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal As 70 semanas de Daniel Entre todas as profecias da Bíblia, as 70 semanas de Daniel merecem destaque especial Nelas contém um enigma relacionado ao passado, ao presente e ao futuro Sem ela era impossível desvendar a escatologia bíblica Uma das causas mais importantes das 70 semanas de Daniel Um dos mais rigorosos mandamentos da lei era a guarda do ano sabático Levítico 25, versículo 1 ao 7 Este mandamento implica em que os filhos de Israel teriam que trabalhar seis anos consecutivos E não trabalhar no sétimo Durante os doze meses do sétimo ano, eles não poderiam trabalhar lavrando a terra Mas teriam descansá-la por um ano completo Mas os hebreus desprezaram este mandamento muito cedo Desde a sua monarquia até a sua dispensação A qual deu um período de 490 anos Eles não guardaram este importante mandamento E trabalharam lavrando a terra todos os anos Se Deus fosse homem, ele iria fazer as contas Mas quantos anos sabáticos os hebreus me devem mesmo? Eles trabalharam 490 anos consecutivos E 490 dividido por 7 são igual a 70 Ah, eles me devem 70 anos Mas como Deus é Deus, ele já taxou ao trabalhar 490 anos Eles trabalharam durante os meus 70 anos sabáticos Deus como é justo e para descansar a terra Deus aprendeu os judeus por 70 anos na Babilônia Segunda Crônicas 36, versículo 21 Jeremias 25, versículo 11, 12, 29, versículo 10 Que a paz do Senhor esteja com todos Obrigado Amém